no primeiro turno, entre 27% e 31%, no segundo turno, 45% em média contra todos os candidatos, contra Lula, contra Haddad, contra Moro, contra Ciro, contra todo mundo, é uma pesquisa encomendada pela revista Veja e que dá uma impressão de que Bolsonaro está fortíssimo. Eu fiquei interrogado com essa pesquisa e fui conversar com o nosso Marcos Coimbra. Marcos Coimbra, que é do Instituto Fox Populi, talvez um dos maiores especialistas em pesquisa no país, e ele fez alguns questionamentos que eu queria trazer, partilhar aqui com vocês e aí passar a bola para você, Paulo Pimenta. Ele diz o seguinte, ninguém está fazendo pesquisa eleitoral agora, essa pesquisa é muito estranha. Por quê? Porque não dá para fazer pesquisa eleitoral num tempo em que você só pode acessar as pessoas por telefone. Então, você tem um recorte do eleitorado completamente distorcido. Diz aqui o Marcos, se todos os candidatos tivessem um perfil de votos invariável, de acordo com a renda e com a escolaridade, ok, mas não é assim. Na verdade, Bolsonaro tem um apoio na classe média desproporcional ao que Lula, por exemplo, tem no meio do povo. Então, é evidente que uma pesquisa feita por telefone vai favorecer Bolsonaro. Vai favorecer. Ela capta mal o voto em Lula, diz aqui o Marcos Coimbra. Todo mundo sabe disso, diz o Marcos Coimbra como pesquisador. E não faz, ou ao menos não publica, pesquisas eleitorais, pois sabe que serão distorcidas. Aí ele diz assim, se você quer saber como anda a imagem do Palmeiras, não vai fazer pesquisa com os corintianos. É um pouco isso. Essa pesquisa aí, ela vai perguntar para os corintianos com a imagem do Palmeiras. Aí não vai dar certo mesmo. E, de fato, o que a gente tem é um cenário de crescente fragilização do Bolsonaro. Essa é a interpretação que a gente vai trazer aqui para vocês. Paulo Pimenta, ilumine o caminho para nós. Bom dia, Mauro. Bom dia, companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Eu nos acompanho aqui na TV 247. É bom, eu gosto quando o pessoal diz a cidade de onde está acompanhando. O pessoal fala qual é o estado, né? Nos siga uma cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão, para que a gente possa saber com quem que a gente está batendo papo aqui, fazendo esse encontro sempre muito importante para nós aqui, que ocorre. Se tiver gente de Santa Maria, terra de Paulo Pimenta, levanta a mão aí, vamos ver. Então, assim, gente, eu também achei essa pesquisa muito esquisita. Eu participei de uma reunião com o Marcos Coimbra há poucos dias. Eu sou presidente do PT no Rio Grande do Sul. E nós fizemos o contato com vários institutos de pesquisa que nos informaram que não está se fazendo pesquisa no Brasil. Até porque, na grande maioria das cidades, esse tipo de atividade está vendada. Quer dizer, não há autorização para que as pessoas possam circular, bater de casa em casa, ou mesmo fazer pesquisa de fluxo em paradas de ônibus, locais de concentração. O que está acontecendo é um arremedo de pesquisa que é feito por telefone. E que tem sido muito difícil, porque as pessoas precisam ficar de 20 a 30 minutos. Convenhamos. Imaginar que uma trabalhadora que tem um telefone de cartão possa disponibilizar de 20 a 30 minutos para responder uma pesquisa. é uma coisa... Então, são pesquisas totalmente desprovidas de uma base científica, altamente questionáveis do ponto de vista do seu método, e com baixíssimo nível de credibilidade e precisão do resultado. Então, eu discordo completamente. Não quero que tenha dúvidas sobre o tal do Paraná Pesquisa, mas o método inadequado, o momento inadequado, as condições. E aí, gente, basta que a gente analise todas essas pesquisas que têm sido produzidas pela própria Vox Pop, pela Datafolha, pela XP, pela Atlas, que não são pesquisas eleitorais, mas que são pesquisas de análise de cenário. Claro que o Bolsonaro não está... não está... não é um desprezível apoio que ainda tem na sociedade. Mas, o Bolsonaro hoje, ele tem um índice ótimo e bom que gira na casa dos 20 e poucos por cento. Se você botar mais o regular positivo, pode ir a 30. É alto, é muito alto, mas ele fez mais de 53%. A popularidade do Bolsonaro, ela vem derretendo, especialmente nesse último período. Há uma relação direta, isso aconteceu com o Trump também, há uma relação direta entre o avanço da pandemia e a perda de credibilidade e de respeito da população pelos governantes que não tiveram a coragem de assumir uma postura adequada no enfrentamento da doença. E nós já conversamos sobre isso aqui, Mauro. O cidadão, a cidadã e as pessoas, uma coisa é quando elas tratam a pesquisa sobre a doença, olhando números que são, para elas, estatística. Ah, aumentou mais 200 casos, ah, morreu tantas pessoas. A partir do momento que as pessoas começam a ter contato com a doença, a partir de situações concretas, tem pessoas que elas conhecem, que têm CPF, que têm rosto, que têm cara, muda completamente a percepção. E é impossível que existe. Nós estamos tendo aí 30, 40 mil novos casos por dia. A probabilidade que cada dia fique mais próximo de nós a doença é muito grande, Mauro. Eu, há um mês atrás, 15 dias atrás, tinha pouquíssimas pessoas nas minhas relações mais próximas que já tinham contraído a doença. Eu já sei várias agora. E nos últimos 15 dias, isso subiu de uma forma impressionante. E a partir do momento que a pessoa se depara com a doença e que ela vê que isso é uma coisa concreta e objetiva e ela assiste o discurso do Bolsonaro, ela muda completamente. Inclusive, o nível de responsabilização do governante que agiu como o Bolsonaro agiu. Então, eu não só acho que a pesquisa não é responsabilização real, como eu acho que o Bolsonaro continua perdendo e derretendo credibilidade a cada dia que passa, Mauro. Pimenta, essa é uma questão que eu queria trazer para você. Bom, primeiro é o seguinte, você pediu, o pessoal falou aqui. A Rosângela Cavicchiolo, de Curitiba, o Delano, de Aracaju, Sandra Albernais, de A Serra Fluminense, de Teresópolis, Vitor Coimbra, Porto Alegre, Tereza Costa, Niterói, Renata Matos, não, ela não disse de onde é, não, Elisângela Bender, Florianópolis, Israel Silva, desculpa, Ana Bastida, Aracaju, Maria Tereza Cavalcante, João Pessoa, Júlio Marcos Bittencourt, Rio de Janeiro, Neia Leal, Rio de Janeiro também, Edmilson Jr., Patos, Paraíba, João do Sertão, falando de Brasília, vamos ver, quem mais aqui? Bom, José Lula da Silva, Altamira no Pará, Cristina Vilas Boas, Vitória da Conquista Bahia, ela está quase sempre com a gente aqui, Marisa Andrade, Valparaíso de Goiás, e assim vai, gente muito bem chegada, muito bem chegada, deu para ver, gente de todo o Brasil, gente inclusive do exterior, na nossa roda de conversa aqui. Ô Paulo, eu queria te trazer a seguinte questão, porque no concreto da dinâmica política, o Bolsonaro escolheu essa semana, talvez a maior derrota do seu governo, no Congresso Nacional, com a votação do Fundeb, e nós temos um cenário de, o que está acontecendo com a base parlamentar do Bolsonaro no Congresso Nacional? Hoje, ficamos sabendo que a Bia Kisses, que é a bolsonarista raiz, fiel ao Bolsonaro, até onde o fio de cabelo, vai ser expulsa do PSL, foi destituída da vice-liderança do governo, ele está tentando fazer aquela magia de trocar de base no meio do governo, o que está acontecendo no Congresso Nacional, Paulo? Olha, em primeiro lugar, essas pessoas. Qual é que é a estratégia de sobrevivência política do Bolsonaro? Primeiro, ele aposta numa recuperação de algum nível de credibilidade por conta do auxílio emergencial. O Bolsonaro descobriu que o auxílio emergencial pode ser uma ferramenta interessante de melhorar a popularidade dele, especialmente em camadas de menor poder aquisitivo, que são a grande maioria das pessoas que recebem o auxílio emergencial. Segundo, ele amplia a tutela militar do governo, não só trazendo novos militares todos os dias, ampliando os benefícios, ampliando gratificações, criando novas funções. A quantidade de militares do governo hoje é um negócio assustador, ao ponto de que ontem o Rodrigo Maia anunciou que vai ser preparada uma PEC para regulamentar a participação de militares da ativa nos governos. A Constituição Federal, ela diz que um militar, quando ele exerce um cargo eletivo, imediatamente ele vai para a reserva. Então, se um militar é eleito vereador, deputado estadual, deputado federal, quando ele vincula a sua vida à atividade política, ele não ele não tem mais condições de se servir a uma instituição do Estado. Normalmente, nos governos, o único militar da ativa, especialmente em alto escalão, é o ministro da defesa. Depois, o comandante da marinha, o comandante do exército, o comandante da aeronáutica. Agora, ter um general como ministro da saúde, general da ativa, ter um general como ministro da articulação política, secretaria-geral do governo, isso é uma coisa totalmente estranha à democracia. E nós temos centenas, alguns milhares de militares da ativa. Então, a segunda estratégia do governo é ampliar a tutela militar do governo. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é o quê? é impedir que possa tramitar no Congresso um pedido de impeachment ou uma autorização para que ele seja processado no STF. Em qualquer uma dessas duas situações, ele seria imediatamente afastado. Qual a diferença de que o impeachment ele seria julgado no Senado e que uma investigação por crime comum que ele cometeu durante o exercício do mandato seria julgado no STF. Nos dois casos, quem autoriza é a Câmara. E o Bolsonaro precisa de um número mágico para ele para impedir essa investigação. 171, que é o número dele. É fácil para o pessoal guardar. 171. 171 é o número de votos que o Bolsonaro precisa. Aí eu tenho a pergunta do seguinte, no raciocínio um bolsonarista. A Bia Kicis tem quantos votos no Congresso? A Carla Zambelli tem quantos votos no Congresso? O Major Vitor Huck, não tem nada que desconheço, qualquer coisa que desabone a trajetória do Major Vitor Huck. O Major Vitor Huck, quando muito, ele tem o voto dele. O Bolsonaro, ele sabe isso, sabe por quê? O Bolsonaro é o presidente da Câmara. Ele teve quatro votos contra o Rodrigo Maia. Quatro. E vamos considerar que um foi ele e o outro foi o filho. Então ele sabe que deputado desqualificado, deputado de baixo clero, não tem influência nenhuma, ele nunca teve. Porque ele concluiu ao presidente da Câmara e teve dois votos fora o mínimo do filho. Então ele sabe que se ele depender dessa gente, ele está morto. Então o que que ele está fazendo? ele está entregando o governo dele para o Centrão. Roberto Jefferson virou o guru informal da nova base parlamentar do governo. Essa gente quer o quê? Como é que essa gente funciona? Está lá no Globo hoje. Centrão aumenta a nomeação de parentes do governo. Centrão quer mais cargo. Centrão quer assumir a liderança do governo. Centrão quer o Ministério da Saúde. Centrão quer. Bom, Centrão é central, gente. Certo? Então, para sobreviver, ele vai fazer tudo aquilo que ele jurou que nunca vai. Eu não vou fazer a prática da velha política, do Toma Lá da Cá, o PSL, nós representamos a nova política, os novos métodos, eu não vou me sujeitar a esse Toma Lá da Cá, eu não vou. O cara que tem o Roberto Jefferson como articulador político, o cara trouxe o Roberto Jefferson no esgoto, no pântano da política. Então, essa é uma demonstração, só que ele está cometendo um erro, o erro, que é o seguinte, o Centrão vende a mãe, mas não entrega. vende a mãe, mas não entrega. O Centrão é o seguinte, esses deputados, lá na cidade deles, eles não se dizem bolsonaristas. Tu vai ver lá quem são os 230 bolsonaristas, ninguém sabe direito quem é, o Centrão é uma coisa meio, mas tu chegar e perguntar para o deputado lá do Brasil, o Flander e tal, tu aí que é do PP, tu é do PDB, tu está aí nesses 230? Não, eu tenho uma posição de independência, vota a favor daquilo que é bom para o Brasil, você não tem vínculo com o governo, né? Mas na hora que esse cara for levado a ter que votar, os primeiros a votar pela cabeça dele vão ser os do Centrão. Porque o Centrão tem alto instinto de sobrevivência. Se eles perceberem que ele vai para o SAC, eles vão ser os primeiros a botar o prego no caixão. então, ele está entregando o governo do Centrão, dando cargo para o Centrão, dando dinheiro para o Centrão, rifando aqueles caras que são fiéis dele, isso mostra que do ponto de vista da lealdade, ele sempre foi um covarde, traidor, quer dizer, porque ele dê penas dele para poder sobreviver, né? e eu acho que isso revela a fraqueza dele e o isolamento crescente dele. Agora que ele precisar do Centrão não vai ter ninguém, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. Essa minha quizas, bem ou mal, estava ali, Todo dia defendendo ele, botando a cara a tapa em defesa dele, eu vi ela chorando, ah, podia pelo menos ter me telefonado, né? Ela que era cama e mesa com o Bolsonaro, ela foi jogada pela janela com uma nota, uma nota. Esse é um aspecto interessante, né, Paulo, porque parece até ser uma relativa vantagem dele sobre a esquerda e os democratas, porque, assim, a esquerda e os democratas têm limite para a sua conduta, que são os limites dos princípios, os limites éticos. Então, você tem coisa que você não pode fazer, porque você tem limites, você tem, ou você tem a sua posição política, essa posição política, ela pode ser maleável para lá e para cá, mas ela está limitada pela sua conduta ética, pelos seus princípios. O Bolsonaro não tem nem ética, nem princípio, então ele faz qualquer coisa. Essa é uma visão derivada dessa relação que ele estabelece, aonde ele enxerga a política a partir de uma ótica militar. Então, os caras dizem assim, na guerra vale tudo, né, vale mentir, tu está tratando com inimigos. Então, ah, se eu tiver que um soldado, vamos sacrificar a soldada fulana em prol do bem maior do nosso projeto, né, entrega. Ah, vamos esconder os números da Covid, porque na guerra tu não pode falar todas as informações, porque teoricamente tu não está lidando com inimigo. Então, o Bolsonaro, toda pessoa que não, como ele é um cara extremamente autoritário, né, ele tem esse traço neofascista, ele não consegue conviver com o contraditório nem com a oposição. Então, qualquer pessoa que pensar diferente dele, é vista como inimigo e não como adversário. Essa é uma característica do fascismo moderno, é tu não reconhecer o lugar de fala daquele que pensa diferente de ti. Olha, eu não concordo com ele, mas ele respeita uma parcela importante da sociedade que tem outro ponto de vista, né, ele não consegue ter esse raciocínio. Então, pro Bolsonaro, todo aquele que se opõe, tanto é que o que pode ver que o Dória virou inimigo, o Mandetta virou inimigo, o Rodrigo Maia virou inimigo, o Moro virou inimigo. Então, essa visão, digamos assim, obtusa, que reúne um pouco de imbecilidade com ignorância, que é uma marca do Bolsonaro, ela leva isso aí. Mas eu tô repetindo, vou repetir, os aliados dele representam aquilo que de pior a política tem. e ele cada vez mais acuado, cada vez mais acuado. Esse Bolsonaro não me engana. Vê aquela história que ele foi lá ontem fazer aquela bobagem de querer dar o remédio pra Ema? Aquilo ali tudo pra tirar foco. Ele sentiu que isso aí virou, entendeu? Bem ou mal, vira notícia. a Ema, a Naja, o cachorro, vira uma galhofa, ele, que era pra ser uma coisa séria, que é a história da cloroquina, trata como uma galhofa, entendeu? Então, ele desconstitui a gravidade da seriedade. Pô, os caras, os caras tem dois milhões, não sei quantos milhões de comprimidos estocados, os americanos mandaram pra cá, entendeu? Um negócio super grave. Todas as pesquisas mostram que isso aí é um dinheiro botado fora, além de que do ponto de vista científico e da saúde não tem nenhuma eficácia. Então, aí ele vai lá brincar, aí vira piada, entendeu? Aí fica todos nós, né? E aí vira piada, entendeu? Nem a Ema, a Tura, o Bolsonaro, o cachorro fugiu, da... Tudo, tudo, tudo é espetáculo. Acha o cachorro, a primeira coisa que eu faço é o cachorro, criei uma página do Instagram. Bota o nome de Augusto Bolsonaro. Aí, dois dias, a dona Micheque fazendo vídeo com o cachorro. Olha o pão com o cachorro, não aguenta a família e pede pra ir embora. Tá, mas foi dois dias, né? Agora, Paulo, deixa eu ler uns comentários aqui, bem interessantes, e eu queria te fazer uma pergunta em relação ao Tribunal de Contas da União e o que a gente pode esperar da ação do Tribunal de Contas da União. Superchats que chegaram aqui. Os Alvo Alves, a oposição... Ah, já li, já li seu comentário. A oposição tem que mudar a narrativa, as pesquisas apontam. A oposição trabalha, Bozo colhe os frutos. Mônica de Alencar Ribeiro. Olá, Mauro, alô, pimenta. Mineira daqui de São Carlos, São Paulo. A quem mora em São Carlos é o nosso Aquiles Lins, Mônica. Eu tenho muito contato profissional com a HU, com a HU, Hospital Universitário da Federal de Santa Maria, terra de Paulo Pimenta. Acompanhei de perto o desastre da Boate Kiss. Lula St., diz ela. Cristina Vilas Lobas, tanta morte acontecendo e Bolsonaro dando cloroquina às emas. Vitória da Conquista, na Bahia. Adriana Negreiros, amei os quadros do Paulo. Acho que são as fotos que tem lá no fundo da casa do Paulo. é Lula, né? É Lula. Olha lá, olha lá, deixa eu aproximar aqui, Paulo, peraí. Pode, pode, afasta um pouquinho, pessoal, ver. Ah, Lula com pimenta. Lula com pimenta, dá uma boa dupla. Lula com pimenta. Quem mais aqui? Tem uma da Dilma também, do lado aqui, ó. Ah, tem da Dilma também? Deixa eu ver. Tá no lado aqui, ó. Ah. Tá no canto. Sim, sim, no canto, né? Sacha Band, grande amigo Sacha Band lá de Santos. Mauro, por favor, fale de mim para o Paulo. Mandei uma foto minha com o Paulo no seu WhatsApp. Vou repassar pra você, Paulo. O Sacha Band, grande figura, amigo do Lula, ele tem paralisia cerebral, mas anda com a cadeira de roda dele pelo país inteiro e teve com você lá em Curitiba. Ele falou, ah, o pimenta não vai lembrar de mim? Lá. Claro que eu conheço, cara, eu conheço ele, é um camarada por demais, por demais conhecido, né? É, filiado do PT lá de Santos, a figura, 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 grande figura, grande amigo. Quando eu morei em Bercioga a gente se via sempre, agora a gente tá mais distante, bom, com a pandemia ainda mais. Então, Paulo, essa semana, além da derrota no plenário do Congresso, houve uma questão interessante, que é o Tribunal de Contas da União, tá realizando uma auditoria, porque, incrivelmente, nós estamos com esse cenário da pandemia, foi destinado 40 bilhões de reais para o combate ao coronavírus no país, tá nos cofres do Ministério da Saúde, e eles usaram menos de um terço dessa verba. O TCU tá exigindo explicações do Ministério da Saúde. O que que pode acontecer a partir desse processo no Tribunal de Contas da União, Paulo? E como é que isso tá repercutindo no Congresso? Bom, essa denúncia o nosso pessoal já vem fazendo, né, desde o início desse processo, porque nós aprovamos um conjunto de autorizações orçamentárias para que não faltasse dinheiro, né, autorizamos que isso aí não entrasse no teto, o coronavírus, o covid, gente, ele não tá no país, ele tá na cidade, né, ele tá no estado. O cidadão, quando ele precisa do atendimento, quando ele precisa do leito, quando ele precisa do... não é uma coisa abstrata, então, por exemplo, assim, tem 60% da oferta de leitos ocupada, gente, se o cara é de Santos, aquela região de Santos, ele precisa do leito lá, então não adianta uma estatística nacional sobre o número de leitos. O cara mora lá na minha cidade, Santa Maria, se ele, né, adoecer, ele precisa do leito hospitalar, ou de TI, não adianta ter em Porto Alegre. Então, o dinheiro, quanto mais capilarizado, quanto mais rápido ele chegar nos municípios pra compra, equipamento e proteção individual, pra compra de equipamentos, pra instalação de leitos hospitalares, pra manutenção dos custeios dos hospitais, esse é o principal antídoto. Então, o governo, ele não só não descentralizou, como ele reteve o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro tá liberado pra isso, é carimbado pra isso, então o governo faz caga. Até poucos dias atrás eles tinham gastado 24% do recurso, agora parece que gastaram 30%, então 70%, agora tu vai ver como é que foi o negócio dos bancos. A primeira semana foi liberado mais de um trilhão de reais pros bancos. Como é que foi o negócio dos grandes? O grosso do dinheiro, o grosso do dinheiro que o governo utilizou até agora não foi para investimento direto no atendimento da população. O grosso do recurso orçamentário que foi disponibilizado foi pra ajudar bancos e grandes empresas. o Tribunal de contas ele tá fazendo esse levantamento. Agora o que a gente precisa é da pressão política, gente. Não adianta liberar daqui a 60 dias esse recurso. e algumas regiões do país vocês estão acompanhando isso estão entrando numa fase crítica e nós já temos sinais de uma segunda onda de infecção em vários estados e um processo crescente de interiorização. Quanto mais a doença se interioriza... A situação no teu Rio Grande do Sul tá se agravando, né Paulo? Tá se agravando muito, muito. E a situação de São Paulo também na medida que ela se interioriza uma coisa é você ter a capital que você tem uma grande oferta de leitos profissionais. No município às vezes tem lá ou não tem ou tem pouquinhos leitos e a partir do momento que uma cidade ou uma região entra em colapso então havendo por exemplo no Rio de Janeiro eles estimam que 700 pessoas e hoje 700 pessoas morreram no Rio de Janeiro porque naquele período em que lotou a UTI ninguém era atendido então o cara morria de infarte morria de AVC assistente de trânsito mas não tinha como internar na UTI então o cara não morreu de coronavírus mas ele morreu por conta da falência do sistema provocada pelo coronavírus então quando há esse colapso no sistema você chega na lotação máxima da UTI as pessoas começam a morrer por outros motivos não obrigatoriamente pelo coronavírus mas por causa do coronavírus então o que esse governo está fazendo e eles ficam loucos quando a gente diz isso é genocídio mesmo né a questão das comunidades indígenas a maneira como isso está crescendo e se disseminando no país é uma coisa assustadora e não há nenhuma iniciativa não há nenhuma ação para o Parque do Mundo a capa da Folha de São Paulo de hoje o índice de pessoas que se recuperam em hospitais privados é 50% superior nas que se recuperam em hospitais públicos por quê? é isso eu não queria deixar você embora Paulo só registrar aqui a Júnia Laje de Coguerra nossa grandíssima amiga fez questão de escrever aqui para dizer assim ela não deixou por menos não viu Sasha Band ela diz assim também tenho foto com o Paulo no encontro das mulheres do MST tem em Brasília e claro com você também querido Mauro é isso aí e a Thaís Neves bom dia Mauro Lopes e meu combativo conterrâneo de Santa Maria Paulo Pimenta é isso aí tá aí legal Paulo eu queria um olhar teu para a questão das eleições municipais começa a ter uns primeiros sinais de esquentamento para as eleições municipais como é que você está vendo o cenário a gente tem algumas capitais algumas cidades importantes ensaios e alianças já no primeiro turno na esquerda em outras cidades cada partido lançando seus candidatos o Bolsonaro essa semana dizendo que não vai se meter nas eleições porque ele está fora de partido ele está sem partido como é que você prevê o cenário das eleições nesse momento porque tudo vai mudar tudo pode mudar daqui a pouco mas como é que você vê o cenário nesse instante agora a legislação eleitoral ela ela incentiva determinadas condutas então o advento do segundo turno somado ao fim da coligação na proporcional ele é um estímulo para que os partidos tenham um candidato próprio nos primeiros turnos quer dizer essa eleição vai ser a primeira eleição aonde não haverá coligação para proporcional não haverá coligação para vereadores e vereadoras portanto cada partido vai se apresentar com a cara própria cada partido tem interesse em divulgar o seu número é diferente a última eleição lá tinha frente popular não sei o que lá vote no número 1, 2, 1 não, não tem mais isso agora é o seguinte cada um com o seu número certo? bom no geral cada partido tem que entrar com a chapa toda para os vereadores no geral as cidades onde tem dois turnos são também as cidades onde tem campanha de televisão então se você não tiver candidato você pula numa coligação numa cidade grande você não só não vai divulgar o teu partido não vai divulgar o teu número como todas as cidades abrangidas naquela região metropolitana também ficarão a descoberta vamos pegar lá na minha cidade Santa Maria nós temos lá 40 e poucas cidades em torno de Santa Maria que recebem o sinal da TV se o PT não tivesse candidato nós não participaríamos nos debates nós não teríamos o nosso espaço de televisão nós não temos como divulgar as ações importantes dos nossos governos que nós queremos divulgar mas como é uma eleição de segundo turno eu tenho a possibilidade de no primeiro turno me apresentar com cara próprio e no segundo turno compor uma unidade mais ampla então acho que a tendência é os partidos terem candidato no primeiro turno para reforçar sua legenda mas no decorrer do primeiro turno construírem a unidade do segundo turno eu acho que essa é uma prática uma tendência que ela deve cada vez mais se consolidar até porque tem um outro elemento que ele é decisivo que é a cláusula de barreira como nós vamos viver um processo crescente de aumento da cláusula de barreira os partidos deixarão de existir se eles não alcançarem a cláusula de barreira por exemplo agora na última eleição o PCdoB não alcançou a cláusula de barreira o PCdoB fez uma fusão com o PPL para ganhar um deputado e poder alcançar a cláusula de barreira se não teria ficado sem bancada e a cláusula de barreira nessa eleição ela é maior do que a eleição de 2018 e a de 2022 vai ser maior que a de 2020 até estabilizar isso então o partido que ele não se apresentar a probabilidade dele alcançar a cláusula de barreira é muito pequena então é aquilo que eu disse a legislação eleitoral ela estimula os partidos a se apresentarem como candidatos próprios para a própria sobrevivência da legenda e para a eleição de candidaturas proporcionais então é dessa maneira que eu enxergo e no segundo turno o candidato do campo popular que tiver mais força é o candidato que deverá receber o apoio de todos e essa minha esse meu raciocínio ele seria perfeito se não tivesse um probleminha e quando vai o candidato está à direita para o segundo turno mas é essa é a questão essa é a questão e como é que você está vendo como é que você enxerga hoje porque 2022 sabe lá porque vai ser 2022 mas agora o papel do Bolsonaro nesse processo eleitoral eu acho que o Bolsonaro ele em primeiro lugar ele tem essa contradição que nós estávamos expondo aqui a base partidária eleitoral que elegeu o Bolsonaro que são os principais nomes Joyce Hassmann Alexandre Frota quem era o palanque do Bolsonaro em São Paulo Dória quem era o palanque do Bolsonaro no Rio e o Bolsonaro não tem mais partido a tal da aliança pelo Brasil que ele tentou criar até agora não disse o que veio então o partido do Bolsonaro vai ter pouquíssimos candidatos baixa capilaridade então ele sabe que se envolver na eleição pode ser pode ter grandes derrotas pode amargar grandes derrotas então ele tende a ficar numa posição e de certa forma o que está em jogo aí é um pouco já o desenho de 2022 eu acho que nós no caso particular do PT nós deveríamos concentrar muito a nossa energia na campanha em favor da recuperação dos direitos políticos do presidente Lula eu acho que a democracia o Brasil precisa de um novo pacto o Brasil precisa repactuar suas relações para voltar a crescer para gerar emprego para criar oportunidade para recuperar o protagonismo do respeito internacional na democracia Mauro pacto é eleição e eleição limpa enquanto nós não tivermos uma eleição limpa e livre no Brasil onde todos possam concorrer nós vamos ficar com uma fissura o Lula o Lula não só precisa como o Brasil merece a oportunidade porque veja bem o Lula é candidato ganhando a eleição nós construímos um pacto em torno do Lula se o Lula é candidato e o PT não ganha a eleição obrigatoriamente o PT vai respeitar o resultado da eleição a oposição vai reconhecer o resultado da eleição e nós vamos construir um pacto em torno de quem ganhar do programa que ganhar mas uma eleição aonde o Lula não possa concorrer uma eleição marcada pelas fake news uma eleição marcada pela mentira ela impede que você possa construir um pacto em torno do programa que venceu por quê? porque ele é questionado porque ele é bichado como se diz então uma eleição limpa ela é o pacto independente de quem ganhe uma eleição sem o Lula sempre vai ser uma eleição maculada pela dúvida então eu acho que nós do PT nosso grande desafio amplificar o debate que vai o Celso Tebelo tem mais de 90 dias no STF sim pois é essa é uma pergunta que eu queria te fazer falando de uma dupla que ele qualifica da grande dupla do Congresso Nacional Paulo Pimenta Rio Grande do Sul Rogério Correia Minas Gerais o Paulo como é que você vê essa era a pergunta que eu queria te fazer a perspectiva concreta de votar a suspeição do Moro no Supremo Tribunal Federal com então a beira aí do Celso de Mello deixar né vai votar por uma razão muito simples veja bem já votou Carmilus e Fachin falta votar Gilmar Lewandowski Celso de Mello eu estava no julgamento estava acompanhando todo o julgamento a Carmilus e o Fachin votaram antes de aparecer Intercept antes do Moro ir para o governo esse voto foi lá ó Gilmar pediu vistas ao que tudo indica Gilmar e Lewandowski votarão pela suspensão por tudo aquilo que eles têm dito que eles têm falado e o voto decisivo é o voto do Celso de Mello Gilmar não vai deixar esse assunto não vai devolver o pedido de vista depois da saída do Celso de Mello sim eu tendo a achar inclusive que é possível porque no Supremo tem uma coisa gente que é o seguinte enquanto não terminar a votação eles podem mudar o voto o Fachin e a Carmilus podem mudar o voto eu acho que a Carmilus hoje tem muito mais elementos para reconhecer a suspensão do Moro do que tinha naquela época antes do Intercept antes da eleição do Bolsonaro antes do Moro virar ministro da justiça antes do acordo do Moro para querer ir para o STF antes das revelações sobre a participação dos americanos na investigação antes dos escândalos que envolvem as relações da Ondebrecht dos acordos de MNs então os elementos veja bem gente quando você vota antes do Moro dizer que a relação dele com o Lula era um boxeador era um ringue quando você votar quando o STF deliberar sobre a suspensão do Moro ele não está automaticamente dizendo o Lula foi restituído aos seus direitos políticos mas isso é ato contínuo a partir do momento que o Lula tiver essa decisão o que o STF vai dizer o Lula tem direito a um julgamento justo bom isso recomeça o processo o Lula tem direito como qualquer cidadão tem de ser julgado por um exemplo com isso você reabre os prazos e é impossível que até 2022 esses inquéritos e esses processos estejam conclusos portanto o Lula terá restituído seus direitos políticos plenos então o julgamento da isenção do Moro na prática é um julgamento sobre se o Lula voltará ou não a ter a oportunidade de ser candidato a presidente da república no país então eu particularmente sou suspeito para falar isso porque sou muito lulista mas eu entendo que a nossa energia hoje ela deve nos próximos 90 dias principalmente estar voltada para isso por isso que é importante debater a questão dos Estados Unidos a questão do Odebrecht a questão do FBI para que o Brasil compreenda certo eu quero fazer um acordo inclusive com aqueles que não são lulistas faço um acordo que é o seguinte eu sustento a inocência do Lula mas mesmo o senhor e a senhora que tem dúvidas sobre isso a gente pode fazer um acordo em cima do outro ponto o Lula não teve direito ao julgamento justo esse é o acordo que eu quero eu quero fazer um acordo que a pessoa tem que concordar comigo que o Lula é inocente eu quero que ela concorde comigo o seguinte o Lula não teve direito ao julgamento justo só isso portanto o Lula tem que ter direito ao julgamento justo se esse acordo for feito nós repactuamos o país e podemos olhar para o futuro a partir de uma outra perspectiva legal valeu Paulo obrigado tinha outras questões que chegaram aqui mas chegaram já no finalzinho nós vamos tirar o giro Paulo está cheio dos compromissos dele quero te agradecer demais aí mais uma vez Paulo bom fim de semana para você até sexta-feira da semana que vem ou antes em edição extraordinária obrigado um abraço tchau tchau vou trazer agora duas vou trazer agora uma que está com a gente toda sexta-feira e outra que era para estar com a gente toda sexta-feira mas andou meio com a saúde meio assim vamos ver se ela já está boa para participar integralmente se ela já está bem recuperada para participar integralmente do nosso giro deixa eu ler aqui só três superchats a Ana do Corda Bamba em 22 Mauro em 2022 Bolsonaro e Moro na sarjeta Carlos Alberto Veloso Lopes ah Carlos chegou tarde pergunta mas vamos segurar volta com ela na sexta-feira que vem Carlos vamos colocar esse assunto de novo para ele você acha que essa cláusula de barreira explica o ataque de outros partidos de esquerda ao PT acho que é um tema realmente para o Paulo Pimenta vamos trazer esse assunto sexta-feira que vem para ele tá Carlos Ivo Zimmermann a pesquisa fórum mostra o Jair muito forte se engana mais uma vez quem menospreza esta força bom eu já falei com o Marcos Coimbra hoje ele vem aqui semana que vem com a autoridade dele discutir esse tema dessas pesquisas que tem saído por aí tá bom vamos conversar sobre isso na semana que vem deixa eu trazer aqui duas mulheres fundamentais para pensar o novo país Silvania Euclênio e Silvia Siqueira chegando lá de Recife pera lá Silvia Silvani como estão vocês tudo bem? salve salve Mauro Silvia quanto tempo que bom te ver de volta pois é duas semanas Silvia o que é isso aqui no seu rosto mulher? eu perguntei você tá bem não eu tô bem tô ótima já me conta a gente tava preocupado com você o que aconteceu é é muito a recuperação dessa paralisia de Bell que inclusive foi descoberta aqui no programa a gente ao vivo é muito mais lenta né Maurício do que eu pensava então os processos de dor como ramifica o rosto e realmente aqui o lado direito ficou totalmente paralisado agora que eu começo a mexer algo dá pra ver mas mas é isso e essa fita segundo a médica que é fisioterapeuta que ela ajuda ela manda uma mensagem pro cérebro né de estimular o músculo e também diminui e ajuda a reduzir a dor porque o cérebro fica tentando entender aqui que ele precisa trabalhar o músculo mas fora isso tô tentando voltar confesso a vocês que fiquei aí umas semanas quase totalmente em off pra me cuidar sim é e de fato a Silvia tá comentando e de verdade o diagnóstico do que ela tinha foi feito por alguém aqui no giro não foi Silvia? como é que chama? foi rapidinho é paralisia de Bel eu acho que comete cerca de 80 mil pessoas assim por ano e eu fui uma sorteada imagina mas não tem estresse não né com a sua nesse processo? não tem o que? estresse? oh tem demais assim uma das coisas que tive que fazer por recomendação médica foi parar totalmente pra fazer com que a cabeça entenda e tem diversas correntes tem a da medicina tradicional mesmo que vai explicar o que houve com o nervo mas também fui pra acupuntura pra homeopatia então cada um vai ter uma leitura do que aconteceu com o meu corpo com o processo de adoecimento e como eu venho lidando eu vinha lidando com as dores do mundo né somatização né exatamente muitas evidente muita Jorge Lima força Silvia a Selma Pascoal dizendo aqui já tive paralisia facial quando tinha 12 anos durou um mês a nossa queridíssima Luciana Escobar deseja o seu completo restabelecimento Silvia Silvia a Carla Burlachini dizendo eu também fui acometida por esse tipo de paralisia quando tinha 14 anos olha aqui a Helen Martins meu filho teve recentemente demorou um pouco mais um pouco mais resolveu com fisioterapia Adriana Barreto Pirelli lá de Genebra Silvia minha linda que você possa se recuperar rápido só você tá aqui já é uma grande alegria pra nós grande alegria pra nós tô bem feliz né Silvani a gente tava sentindo bom sim bom demais porque quer dizer com essa coisa da quarentena a gente visualiza as pessoas virtualmente e esse sumiço a gente ficava assim nossa aí é bom a gente ver porque a gente vê que tá recuperando sim de verdade tá voltando a luta e a né aos processos de participação política e que bom que bom bom te ver bom demais mesmo a gente tem certeza que a melhora tá chegando que tá melhorando mesmo daqui a pouquinho vai chegar aqui pra nossa roda de conversa a Bárbara Carine lá de Salvador e um pouquinho logo depois também vai chegar a reverenda a a Bárbara Carine de Salvador e a Alexia Salvador de São Paulo Alexia Salvador nós vamos ter uma uma segunda parte do giro aqui muito especial pra vocês todos eu queria falar antes pra introduzir o assunto sobre a Silvani né a Silvani que é uma nossa super lutadora do povo brasileiro realmente uma liderança cada dia cada dia admiro mais a Silvani ela que foi secretária de política para povos e comunidades tradicionais na secretaria de políticas de promoção igualdade racial ao lado da Luísa Bairros durante o governo Dilma né e que se tornou realmente nossa uma super liderança da luta antirracista da luta do povo brasileiro a Silvani ela fundou e lidera um canal que eu tô virando fã desse canal já falei com o Leonardo Atucci já falei com a Gisele pra gente ver até um tipo de parceria entre os nossos canais que é o Pensar Africanamente assisto programas lá do Pensar Africanamente sempre agora Silvani realmente muito muito legal é muito especial muito especial mesmo na quarta-feira na quarta-feira era a coluna da Ieda da Ieda Leal que é nossa comentarista sim aí teve uma pessoa que acompanha o Giro das Onze que apareceu lá e falou assim ai conheci você do Giro das Onze e vim aqui conhecer o canal que bom muito bom mesmo o que que é o Pensar Africanamente conta pra nós então Mauro nós somos de uma geração de movimento negro analógica né e uma geração que foi uma geração de muita luta pra que a gente tivesse hoje algumas conquistas como a gente ter uma juventude potente aí na academia produzindo conteúdos que a gente não tinha naquele momento que nós eu disse outro dia que nós tínhamos que entender um pouco de medicina pra saber sobre a saúde da população negra um pouco de sociologia um pouco de antropologia um pouco de de geografia um pouco de história porque éramos nós por nós mesmas né nós por nós mesmos então a gente nesse processo de luta a gente meio que se afastou da academia e projetou essa juventude potente que tá aí por outro lado há uma experiência há uma expertise que precisa ser compartilhada até mesmo com essa juventude né porque a juventude é um momento muito fantástico que a gente pensa estamos começando tudo e não estão começando e aí a gente mesmo sendo analógico a gente vinha aí desde 2018 pensando uma ferramenta pensamos a cursos online como seria e culminou na criação do canal Pensar Africanamente meio que a pandemia deu uma empurrada pra isso também porque a gente ainda circulava ainda dava formação presencialmente fazia oficinas e de repente tudo ficou impedido né então nós éramos um grupo que estávamos prontos os conteúdos estávamos prontos as pessoas estavam prontas mas não entendíamos nada da logística um belo dia eu estava numa live da Vilma Piedade promovida pela ONG Estrela Guia eu já tinha data de lançamento do canal era 25 de maio dia da África já tinha o conselho editorial formado os primeiros conteúdos definidos mas não sabia por onde começar faltavam uns 20 dias aí estou lá nesta nesta live e no chat convidei as pessoas para o lançamento do canal lançaremos no dia 25 de maio dia da África o canal Pensar Africanamente aí uma pessoa Mariel toda força para você Mariel não sei se está acompanhando Mariel está com problema de saúde está aí vitimada pelo ciclone pela quarentena ela mora em Florianópolis pela quarentena e se desequilibrou então toda força para Mariel Mariel diz assim se precisarem de ajuda contem comigo faltava 20 dias para o lançamento do canal a gente não tinha noção por onde começar a parte de logística eu lá convidando lançaremos no dia 25 aí veio Mariel e disse se precisarem de ajuda contem comigo eu já chamei ela no privado e falei precisamos não sabemos por onde começar a logística e ela se debruçou sobre isso o primeiro mês do canal ela praticamente tocou a logística sozinha hoje nós já temos um pouquinho de autonomia e ela pode lá se recuperar se reequilibrar depois desse processo todo que ela vivenciou e aí o canal foi tomando dimensão foi tomando de força porque é para além da gente são pautas que são para além da gente são pessoas que estão aí para poder se posicionar para poder se colocar e que estavam sem essa ferramenta eu até comentei no canal antes de ontem sobre a importância Mauro do que você está fazendo aqui no Giro das Onze de trazer essa diversidade toda desse Brasil que precisa ser ter visibilidade para dentro da 247 comentei antes de ontem lá no canal sobre isso e o canal vem para isso ela é uma ferramenta de comunicação eu digo sempre ela é para o empoderamento da população negra para que se assenhore dos conteúdos para a sua luta para a sua emancipação e é uma ferramenta para as pessoas brancas que se propõem a lutar contra o racismo para se assenhorarem também desses conteúdos que permitam uma atuação consequente nas suas áreas que estão no cotidiano então é isso é isso o canal não é? aqui ó opa está aqui ó aqui embaixo escrito então pensar africanamente é só ir no youtube e digitar o nome do canal que vocês chegam lá e aqui nos comentários estava aqui o Alex Schmitz dizendo eu estava lá no canal pensar africanamente é hora exatamente você teve lá no canal também ó aqui ó opa do outro lado aqui ó Silvia Siqueira mas eu aprendo muito com pensar africanamente viu acho que tem algo no canal Silvani que nos aproxima assim de imediato sabe que gera reconhecimento da forma como se fala a forma como você conduz é muito maravilhosa assim muito suave é suave e firme assim né muito estamos aqui estamos bem estamos seguras e isso gera identidade né acho que o pensar africanamente é sobre terceira identidade reconhecer e quando a gente se reconhece a gente se fortalece ainda mais e eu acho que fortalecer eu coloco aqui sabe Mauro como mais do que uma palavra de moda né porque tem muitas palavras que ficam de moda fortalecer é uma delas mas fortalecer mesmo como fazer parte sabe de um povo de uma cultura como ser valorizada e isso é muito importante muito obrigado por essa iniciativa que tem dado muito certo eu compartilho esse seu agradecimento com todo o pessoal do conselho editorial e com todas as pessoas que generosamente se propõe a vir e participar e transmitir seus conhecimentos seus conteúdos no canal e a gente está tentando fazer essa intersecção também com a juventude né sábado que vem a segunda edição da coluna juventude negra existências e resistências 14 horas por ser o dia da mulher negra afro-latino-americana afro-carimbenha e o dia de Tereza de Benguela a gente vai trazer quatro meninas senhoras quatro senhoras meninas muito potentes para dialogar sobre juventude negra existências e resistências você está vendo aqui o Alex aqui dizendo está aqui embaixo o comentário dele já fiz minha inscrição no canal Pensar Africanamente e amanhã tem uma live sensacional é dessa live que você está falando? esta juventude potente chegando para dialogar suas próprias questões dentro do canal vai ser a segunda edição da coluna é o último sábado de cada mês ó muita gente aqui falando da sua saúde viu Silvia gente preocupada solidária muita gente a Ana do Corda Bamba mandou aqui Silvia usa bastante colírio viu então estou tentando estou tentando várias pessoas dizendo olha tem que usar colírio tem que usar colírio muita gente dizendo para você a Terezinha Matos recomendando desejando saúde para você muita gente falando da da acupuntura que você já está fazendo né estou fazendo eu faço eu faço acupuntura toda semana e fisioterapia todos os dias passei 10 dias praticamente com antibiótico e agora estou usando outros tipos alguns óleos enfim outras coisinhas e essa fita aí essa fita aí por incrível que pareça ela é fantástica né é uma grande ferramenta aí para o pessoal da fisioterapia eu me lembro que quando o Babá Paulo estava com muita dor nas escápulas as fisioterapeutas colocaram isso e foi assim um resultado fantástico ela realmente manda mensagem para o cérebro não é aí que esse músico tem que estar é aqui né então é muito muito é uma ferramenta muito legal essa essa fita bom quero fazer um desafio para a Silvani e para a Silvia se a Silvia estiver em bom estado na sexta-feira que vem que é assim nesse mergulho para mim de enorme aprendizado e acho que um mergulho também de buscar ampliar minha terrenalidade terrenalidade né minha humanidade que é mergulhar na temática do povo preto do povo dos povos originários do país e a gente está dialogando sobre isso aqui no Giro das Onze do povo LGBT de toda toda essa gente de todo esse povo que faz a possibilidade de um novo país acabei topando lá no Pensar Africanamente em outros outras leituras que fiz essa semana com três mulheres fantásticas maravilhosas que são referências para pensar um novo país por seu exemplo por sua liderança e que foram objeto as três de programas especiais lá no Pensar Africanamente Lélia Gonzalez Beatriz Nascimento e Luísa Bairros tá três mulheres realmente foram as três foram temas de programas lá maravilhosos no Pensar Africanamente né a gente aqui teve essa semana ainda uma oportunidade aqui no Giro das Onze de fazer uma homenagem a uma quarta mulher que é uma liderança negra fantástica na história do país que é Elza Soares né que fez 90 anos assisti foi maravilhoso eu assisti muito emocionante ela não veio aqui gente mas a gente falou dela e foi uma choradeira porque realmente Elza Soares é tudo né então o que eu queria Silvani se você topar Silvia se você topar e a gente podia até pensar na segunda parte do Giro das Onze na semana que vem deixa eu ver se vai ser semana que vem eu acho que não vai ser na outra semana da gente preparar um programa na semana que vem vai ter algo muitíssimo especial que eu tô articulando em relação aos povos originários então não sexta que vem na outra que vocês apresentassem pra comunidade 247 acho que muita gente não conhece Leila Gonzalez Beatriz Nascimento e Luísa Bairros o que você acha Silvani impossível fantástico fantástico são mulheres que tiveram a vida ceifada cedo mas deixaram um legado pra construção do futuro desse país que é inegável muito bom vamos armar juntos vamos armar juntos vamos vamos fazer daqui não sexta que vem talvez sexta que vem vamos ver vai depender de umas articulações que eu tô fazendo aí pra um programa numa segunda parte muito especial na sexta que vem sobre os povos originários mas aí na outra então falar sobre essas mulheres maravilhosas vocês apresentarem ainda que brevemente né porque cada uma delas foi objeto de um programa inteiro lá no Pensar Africanamente sim que a gente possa falar um pouquinho sobre cada uma delas vocês apresentarem pode ser? pode ser podemos também tentar agregar alguém aí vamos ver também é exatamente isso que eu pensei sim vamos comproduzir Silvani vamos 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 sim tá bom muito legal muito legal né aqui já a gente se manifestando Lélia Gonzales sim Lélia Gonzales maravilhosa realmente maravilhosa Lélia Gonzales não dá pra pensar o Brasil sem pensar na contribuição dela né sim eu acho que é realmente tem também os homens pretos alguns homens pretos que são absolutamente referentes na história do país mas vamos nos concentrar nesse primeiro momento nessas três mulheres tá Silmara de Andrade a Avelar Silvia Siqueira mantenha seu moral elevado é o tratamento que dará resultado aos outros carinho e beijo a Terezinha Matos falando aqui assistiu o documentário vou telefonar para o 180 sim na ao falarmos da grandíssima maravilhosa tá aqui vou mostrar homem de Deus do céu Elza Soares Elza Soares desculpa gente me deu um branco agora aqui a gente falou desse documentário cadê meu celular eu vou ligar para o 180 que é a Elza Soares falando do início da carreira dela e da violência contra a mulher Elza Soares que sofreu tanta violência na vida e que chega aí aos 90 anos com uma uma diva uma musa uma altiva uma verdadeira rainha africana reinando sobre todo o Brasil então queria fazer uma pergunta para vocês duas daqui a pouquinho chega mais chega mais gente queria começar essa conversa com vocês de fato a gente sofreu uma derrota brutal com o golpe contra Dilma e depois com a eleição de Bolsonaro já dá para enxergar um processo de revigoramento de fortalecimento do povo dos pobres desse país agora nesse nesse meados de 2020 ou ainda não quem quer começar Mauro eu vou começar citando o a transmissão de ontem do Pensar Africanamente ontem nós lançamos uma coluna que chama histórias que a história não conta e trouxemos quatro grandes lideranças de matriz africana duas do norte e duas do nordeste ontem para contar as próprias histórias e aí a Lúcia Omideuá da Paraíba e a Lurixá Lúcia Omideuá ela terminou a fala dela dizendo alguma coisa do tipo não pensem que estamos derrotadas não estamos nós estamos recolhidas nos reorganizando refazendo nossas estratégias para voltarmos eu achei fantástica essa fala dela que foi já na finalização já nos considerações finais dela achei fantástica essa fala dela foi assim inspiradora o que ocorre eu acho Maura que nós não estávamos preparadas não estávamos preparados para um novo golpe eu acho que nós não imaginávamos nós não tínhamos noção de que esse ovo da serpente estava sendo gestado enquanto nós fazíamos um governo democrático popular e tentávamos ao máximo romper com essa estrutura patriarcal racista violenta que está dentro do Estado que estrutura Estado para chegar o mais longe possível na população brasileira invisibilizada e assim por diante acho que nesta nossa empolgação dessa construção e era uma luta cotidiana uma guerra cotidiana porque o Estado é uma estrutura patriarcal racista misógina e assim por diante então ali naquela luta cotidiana por dentro do Estado e empolgadas empolgados com as possibilidades que se construía para a população mãe Lúcia ontem disse o tempo da boa política que vai voltar nós estamos vivendo um tempo da boa política então nós não percebemos esse ovo da serpente desse ódio em relação ao povo brasileiro sendo gestado para o golpe eu pelo menos não vi eu já comentei com você que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que foi torturada da ditadura Lívia Galetti que me dizia quem viveu a ditadura não confia muito nessa democracia mas eu não vi assim eu acho que a maioria de nós não víamos assim então acho que fomos de alguma forma surpreendidos pelo golpe porque foi uma metodologia golpista absolutamente diferenciada dos golpes que nós já vivenciamos no país foi uma articulação absolutamente dentro das ferramentas que estão aí hoje que podem ser de absoluto empoderamento para o povo se estruturou um golpe dentro dessas ferramentas né então mas eu não tenho dúvida de que é só um breve recolher para rearticular nossas possibilidades já estamos rearticulando pensar aplicadamente é uma ferramenta que surge nesse processo de rearticulação e outras tantas ferramentas nós deixamos nesse nosso período um povo muito mais empoderado do que nos períodos anteriores pós-golpe né nós tivemos um programa por exemplo o programa de cultura viva do ministério da cultura que óbvio que poderia ter sido muito maior mas que chegou a lugares que ninguém tinha chegado até então com um kit de inclusão de inclusão digital com empoderamento para formação para diálogo com a comunidade então eu acho que é só esse breve recolher porque fomos surpreendidos realmente pelo golpe mas com certeza estamos nos rearticulando para voltar esse é o tema agora eu vou embarcar duas mais duas lutadoras aqui duas guerreiras estava vendo uma delas aqui toda arrumando cabelo se preparando para embarcar aqui uma super ativista também Bárbara Carine tudo bem olha Bárbara nossa poderosa educadora teu som não estava chegando vamos ver agora não não está chegando não não estamos ouvindo Bárbara vamos lá me escutam agora sim agora foi que alegria que alegria estar aqui com a Silvia com a Silvani referências alegria estar aqui contigo também estava ajustando o cabelo aqui e estava no youtube veja estava tão bom papo que eu me perdi no tempo e fiquei lá escutando vocês sobre sobre essas mulheres poderosas que vão estar sendo abordadas na próxima semana sobre a rainha Elza Soares e aí me deliciando com vocês perdi o tempo e vim correndo para cá para poder entrar bem chegada muito bem chegada Bárbara acho que Bárbara e Silvia não se conheciam ainda assim na bancada aqui do giro não então está bom nós vamos fazer uma coisa diferente vamos fazer uma coisa diferente agora deixa eu embarcar aqui nossa maravilhosa reverenda Alexia Salvador hoje hoje veio sem clérgima sem roupa de liturgia está está paisana a reverenda Alexia muito bem chegada imagina é que não deu tempo de colocar só por isso muito bem chegada nós vamos fazer assim vocês estão vendo que está meio desajustada essa coisa de ficar cinco na tela aqui então eu vou sair e vocês vão se virar para coordenar bom a a nossa anciã a nossa referência Silvania Euclênio está nomeada coordenadora dessa roda e eu vou ficar um pouco de fora só vendo aqui vocês nessa conversa aqui ficando de quatro fica muito mais bonitinho muito mais interessante eu vou ajustando as câmeras aqui e volto de vez em quando na sexta passada então quero te saudar Alexia a sua chegada aqui e aí a partir dessa fala da Alexia eu queria botar esse tema para vocês conversarem dialogarem com a nossa comunidade na sexta passada a Alexia veio aqui como pré-candidata vice-prefeita de São Paulo na chapa da Samia Bofino PSOL e haveriam como houve as prévias do PSOL todo mundo sabe já quem ganhou foi o Boulos com a Erundina mas eu queria que você começasse contando sobre essa o que foi essa experiência para você como é que você está enxergando o futuro e a partir dessa experiência essa reflexão essa pergunta que eu coloquei para as quatro o que está acontecendo nesse momento com o povo brasileiro há um renascimento já dá para ver uma rearticulação a gente tem uma líder trans como a Alexia saindo pré-candidata vice-prefeita a Bárbara Carini gente é a mulher das lives ela faz live de manhã de tarde de noite é um negócio assim uma atividade impressionante falamos bastante do pensar africanamente a Silvia tem uma atuação de direitos humanos em Recife que é realmente nossa impressionante impressionante atividade dela agora um pouco recolhida em função dessa crise mas então a partir dessa contar um pouco do que foi essa experiência eu queria propor que vocês refletissem sobre esse momento do povo brasileiro agora Alexia fala para nós como é que foi obrigada foi uma experiência incrível pensar que na maior cidade da América Latina houve esse movimento histórico de uma travesti preta cristã que está ao lado de uma mulher cis branca propondo também de forma muito democrática porque o pessoal é um partido democrático que a gente pode experimentar esse movimento de democracia interna dos nossos filiados e filiadas nós temos aí 10.359 filiados aqui no Instituto de São Paulo e também por conta da pandemia votaram apenas 2.408 pessoas que se deslocaram nós infelizmente também não tivemos lá a votação online mas a Prânia e eu tivemos 769 votos então isso foi bem bacana e eu fiquei muito agradecida porque houve o movimento e aí o Boulos e a Erundina então de forma democrática foram escolhidos então para representar o nosso partido nas disputas eleitorais agora em 2020 e é claro que vamos agora dar todo o apoio na construção dessa candidatura que foi muito importante e está sendo muito importante porque já se começa a finalizar várias possibilidades de reconstrução política uma vez que o Canapa está aberta governando a cidade de São Paulo agora respondendo a pergunta que está norteando hoje o bate-papo aqui eu penso que o povo brasileiro está acordando e está despertando sim eu mesma tenho muitas pessoas conhecidas as pessoas próximas inclusive as redes sociais também mostram muito isso que as pessoas estão acordando e perceberam que de fato foram enganadas foram enganadas com o discurso de que as coisas seriam diferentes e que uma nova política estava descontando quando na verdade nada de novo aconteceu as mesmas estruturas que antes nos levaram historicamente para esse momento que vivemos enquanto América Latina também as pessoas agora entendem que de fato não é tudo isso então tem até um momento de esperança porque também podemos agora ver muito próximo já não está distante mais do nosso olhar a gente começa a ver como a sociedade que embora ainda tenha suas estruturas de poder patriarcal misógenas sexistas com discurso de ódio ainda de repente muito forte essas pessoas muitas delas embora de repente não queiram admitir senso eu internamente dado todo esse cenário caótico dessa política dessa necropolítica que funcionou as pessoas começam a refazer eu penso que a esquerda tem esse desafio agora nesse ano de 2020 de realmente reafirmar o seu posicionamento frente a essa política que não é para todas as pessoas mas uma política que manteve poderes internos de uma política que é uma família política podemos dizer assim que está ainda aí mas que penso eu também que não chega ao final também eu penso que a democracia que está em curso que ela está acontecendo a gente ainda vai ver esse desgoverno descendo aquela rancinha de cabeça baixa porque a democracia de fato acontece legal legal Alexia ó enquanto falava aqui já passei o pedido da própria Alexia para que o pessoal siga o canal dela no YouTube já a gente falando Bárbara que comprou seu livro aqui nossa que alegria Cadil Batista perguntando Bárbara como posso entrar em contato com você ah eu penso pelas redes né pelas redes sociais tem a rede do descolonizando underline saberes que é a minha rede de publicização de ciência africana e afrodiaspórica e tem a rede também do Babs Karine que é a minha rede privada de postar bobagem como fala Babs Karine ou descolonizando underline saberes fechou e claro muita gente falando aqui da Silvia desejando sucesso no tratamento dela para se recuperar Silvia fala de novo como é que é mesmo o que que você está que as pessoas aqui estão perguntando paralisia pois é paralisia de Bel legal não é da está na Silvia só viu mas vai passar é por pouco tempo mas Mauro posso aproveitar e enganar por favor então estava pensando muito nesse título Silvani a Alexia a Bárbara vendo aqui que nós estaríamos juntas para falar exatamente do quanto que o nosso povo está se fortalecendo talvez e aí eu concordo Silvani sim tem um recolhimento que a pandemia colocou a gente também nessa função nesse momento de uma recolhida mas não foi uma recolhida total está longe disso muitas de nós continuamos nas ruas ou em casa organizadas para poder chegarmos a outras famílias a outras mulheres agora eu também vejo sabe reverenda que existe um movimento de mulheres em luta e mulheres negras no sul global muito intenso nesse momento assim o que já vinha antes Silvani falava um pouco antes que a gente não esperava por um outro golpe no momento na verdade em que o Brasil a gente poderia dizer que vivia uma possibilidade de acelerar o processo democrático ou o processo de construção de democracia eu prefiro colocar assim e na realidade o que aconteceu no Brasil a partir de 2013 2014 esse rando mais 2016 foi um movimento também de repercussão repercussão não foi um movimento global de diversos outros países do hemisfério norte do hemisfério sul viveram essa mesma sintonia desse acirramento fascista racista de um neocolonialismo extremamente forte aprisionador opressor agora o que eu sinto diferente nesse momento é que as novas gerações sabe Bárbara já vem com uma outra pegada parte disso é óbvio que fica nas pegadas de quem veio antes de nós de alguns dos nossos que já não estão aqui em corpo presente mas que a luta solidificou o caminho da justiça e aí não tem volta atrás a revolução não é um caminho de volta atrás a gente está sempre indo para frente em alguns momentos a gente vai estar de uma maneira muito mais robusta digamos assim blocáveis e expostas e no outro momento a gente vai estar um pouco mais recolhida remontando estratégias se redesenhando se reconhecendo esse processo reverter que vocês fizeram em São Paulo das prévias é uma demonstração do quanto que o campo da esquerda a gente precisa avançar no que significa no que avançar nas práticas democráticas para que essa democracia ela tenha melhor qualidade no cotidiano das pessoas a gente sabe que os momentos de eleição eles representam a cada dois anos é algo muito importante que modifica o rumo de cidade do estado do país mas é no cotidiano na liga cotidiana que a democracia se dá então eu acho que o mais importante assim com a licença Alexia para comentar do processo do pessoal para mim é menos o número e mais a demonstração da importância desse processo de prévias internas sabe eu acredito muito nesse instrumento nessa ferramenta como uma prática que vai trazer uma melhora para pensar um projeto político de país em torno de fato de um projeto e não apenas no nome de uma pessoa ou de duas ou de três legal agora é a tua vez e esse caminho está sendo muito trilhado por nós aqui as negras e luta isso aí então né eu sigo muito as falas aqui trazidas principalmente essa que a Silvia que a Silvia encerra acerca do movimento de mulheres negras no sul global nesse sentido de pensar que por exemplo há 28 anos a gente estava se reunindo na República Dominicana movimento de mulheres primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas que desembocou nessa data importante que a gente celebra que a gente comemora amanhã mas ao mesmo tempo não é apenas uma mera celebração né é uma data de luta e uma data de recordação histórica dos nossos processos né dos nossos passos dessa trilha que a gente percorre para chegar nos dias de hoje e hoje a gente se encontra aqui né quatro mulheres aqui na tela cheia do Giro das Onze um Giro que as pessoas têm comentado aqui né ultimamente de como que a cara do Giro tem mudado de como que a audiência também né as pessoas que vêm acompanhar o Giro das Onze tem mudado de como que as agendas aqui pautadas pelo Giro das Onze tem mudado eu acredito que essa é a força do povo eu acredito que esse é o novo direcionamento que a esquerda precisa compreender que não há como fugir dele é dar voz ao povo o que mais tem no nosso país são mulheres negras né a gente tem uma população aí de mais de 50% de 54% de população negra e dentre essa estatística a a o quantitativo majoritário é de mulheres então são mulheres negras que quantitativamente são a base desse país subjetivamente e abjetivamente também porque são elas que estruturam as relações de trabalho muitas vezes mais subalternizadas do nosso país mas que são sustentáculo para a economia política nacional né então a gente precisa ouvi-las é algo muito simples né é a gente sair de uma condição de tutela é a esquerda sair de uma condição de determinar a partir das suas próprias dimensões existenciais o que é a existência do outro o que é o outro o que é a agenda do outro para ouvir o outro não numa perspectiva de deixar não numa perspectiva de dar voz ao outro a gente não tem como dar a ninguém né a voz das mulheres negras ecoa né há séculos Tereza de Benguela a tá aí né a lei 12.987 de 2014 sancionada pela então presidenta Dilma vai dizer que dia 25 de julho é o dia nacional de Tereza de Benguela e o dia das mulheres negras né pra celebrar a voz da mulher negra então a gente não precisa de uma esquerda que nos dê voz uma esquerda branca que nos dê voz a gente tem voz a gente precisa de uma esquerda que nos reconheça né em grau de paridade de uma esquerda que reconheça a nossa humanidade defenestrada a nossa humanidade retirada a nossa potencialidade existencial de sermos não apenas a força que sustenta materialmente essa sociedade mas a força que sustenta intelectualmente também essa sociedade a gente tem possibilidade de estar aqui no Giro das Onze de falar sobre política de falar sobre a história desse país de falar que apesar das pesquisas né que hoje a gente amanheceu meio entristecido com os resultados aí da pesquisa do Paraná pesquisas que traz uma dimensão de reeleição do Bolsonaro em 2022 apesar deles né apesar deles a gente tem uma historicidade negra e mulherista nesse país que que se reergue né a cada instante que enfrenta um projeto de genocida secular um projeto genocida uma necropolítica que estabelecia que a nossa existência não deveria mais né acompanhar o tempo presente a gente já não deveria mais existir mas nós estamos aqui e nós seguimos nós seguimos porque nós temos Tereza de Benguela nós seguimos porque nós temos a Cotirene nós seguimos porque nós temos Dandara dos Palmares nós seguimos porque nós temos minha mãe porque nós temos minha avó porque nós temos minha bisavó porque nós temos mulheres que nos referenciam na luta e na dimensão da sobrevivência cotidiana né então isso é muito importante o povo se levanta o povo se fortalece porque o povo passa a ouvir o povo a esquerda por mais divergências que se que se tenha né e aí o o Mauro ele inicia fazendo uma análise de conjuntura no sentido né que a Silvani traz perfeitamente no sentido do golpe de 2016 e nesse não sei se um ré-golpe ou aprofundamento do golpe em 2018 é a gente tem essa dimensão sim né de perdas mas a gente tem ganhos históricos que não são ganhos de canetada né a gente tem ganhos históricos que são ganhos políticos numa dimensão de uma luta secular então a gente sabe que isso não vai assim de qualquer jeito e a gente tem essa tranquilidade histórica né de quem luta do lado certo da história então eu concluo né essa minha avaliação inicial dizendo que é preciso a esquerda se rever não só no sentido de compreender que tem um inimigo em comum e que por mais que tenhamos divergências em termos de partidos de movimentos sindicais de movimentos populares divergências metodológicas e muitas vezes divergências de agenda e de agências a gente precisa entender que a gente tem um inimigo em comum e um inimigo em comum que vai de encontro a nossa vida e viver é o fundamental para fazer política né então por isso que pensar né a vida é o central por isso que a gente está aqui dizendo que é importante usar máscara por isso que a gente está aqui dizendo que quem puder fica em casa porque a gente sabe como que a necropolítica se utiliza dessas ferramentas diversas para nos matar né a gente sabe como a nossa vida ela é desprivilegiada dentro desse contexto né então a gente precisa de fato enquanto esquerda se reconstituir nesse processo eu não acompanhei né as prévias internas do pessoal aí em São Paulo no sentido da prefeitura mas por exemplo eu acompanhei aqui no PT no sentido das pré-candidaturas né e aí é uma questão pedagógica muito